Oi, gente! Tudo bem com vocês? De todo meu coração espero que vocês estejam bem. Tô começando mais um dia aqui, graças a Deus, né? Acordei e acordei tarde ainda. Ah, ontem eu fui dormir, tá super tarde, tava tão cansada, sabe? Coração apertado assim, aí eu tomei meu banho e fui lá no meu quarto, conversei com o Papai do Céu, pedi ajuda ao Senhor Deus. Ai, eu acho que você já tá até cansada de tentar falar isso, mas... Se não fosse Deus, eu tava perdida, perdida, perdida. Porque mesmo a gente confiando no Senhor e andando com o Senhor, a gente passa por tantas tribulações, tantas provações assim, cura, né? Imagina assim, Deus, como que eu ia acontecer? Acho que eu não tava aqui não, pra contar a história. Mas começando o dia alegre da presença do Senhor, porque eu sei que eu não tô sozinha, gente, né? As lutas que estão vindo assim machucam muito a minha vida. Mas tenho esperança que Deus vai dar o melhor pra gente, tanto pra mim, pra minha família, quanto pra vó Branca, que quando a vó Branca tinha mente boa, ela serviu o Senhor com toda sinceridade, com todo amor, com todo coração dela. Deus não vai desamparar ela, não. Deus vai dar o melhor pra ela, né? Vai cuidar dela, né? Talvez eu não consiga cuidar dela, mas Deus tá cuidando, né? Ela vai ser bem cuidada. E hoje eu acordei aqui, gente, tá um dia tão lindo, tão maravilhoso, um céu azul, um solzão, nem tá tão frio, sabe? Eu voltei super tarde, fui fazer café, aí já começou o dia com aprovação. Eu filmei pra mostrar pra vocês. Não mostrei na hora, porque o meu quarto é quase dentro do... A minha cozinha é quase dentro do quarto nosso, meu e do meu marido. E ele trabalha à noite, né, gente? Não tinha como eu falar. Mas, gente, dá uma vontade de dar um grito. Olha só o que aconteceu. Eu tava lá, fazendo meu café, fazendo meu café e a mente pensando milhões e milhões de coisas, pensando. Sabe quando você tá fazendo uma coisa, mas a mente tá lá longe, funcionando? Então eu tava exatamente desse jeito. Ai, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. De repente, o negócio no café, uma da minha pia, ela é torta, assim, ela não é retinha, é meio giradinha. A garrafa não virou, mas o potinho virou, gente. Ai, feijou tudo. Feijou tudo. Não tá lá. Não tá lá aquela bagunça pra mim limpar. Já comecei o dia com provas. Sabe o que você sabe que é prova mesmo? Não, isso acontece, acontece. Mas acontece numa hora que a gente não tá legal. A gente não tá, assim, animada. Mas é a vida, né, gente? E bora pra me acompanhar mais um dia, não sei como que vai ser meu dia, como sempre. Vou lá ver se a boca branca acordou. Arremete pra ela. Falar que o café tá pronto. E esperar que ela esteja bem, que ela não esteja daquele jeito. Ai, gente. Tô pedindo a Deus que hoje eu vá passar um dia tranquila, sinceramente. Tô clamando o Senhor, sabe? Que ela passe um dia bem, que ela... Não fique daquele jeito que ela fica, não. É muito triste. Muito triste ver a avó branca daquele jeito, ver a avó branca sofrendo daquele jeito. E muito triste, né? Eu, saber que eu não posso fazer nada pra mudar isso. Espero que o Deus, que eu sirvo, continue comigo, me dando força. Que esse dia seja melhor. Eu tenho um pouquinho de descanso na minha mente hoje, gente. Tô precisando tanto, sabe? Um pouquinho, assim, de sossego hoje. Eu já acordei com tanta dor no corpo. Tanta dor, mas eu não tô tomando meus remédios de fibromialgia todo dia. Resolvi não tomar pra não ficar muito inchada, pra não ficar... Ai... Porque esse remédio é assim, resolve uma coisa, estraga a outra. Eu tô esperando o resultado dos meus exames, pra ver como que tá o funcionamento dos meus rins, sabe? Aí eu tô tentando evitar tomar remédio pra dor. Mas é tão difícil isso. Mas eu vou resistir, não vou tomar. E vamos prosseguindo, né, gente? Gente, vocês acreditam que eu lavei roupa aquele dia todo. Hoje é sábado e eu tô me segurando pra não lavar roupa. Tô assim, ó, me segurando. Dá uma olhada aqui no cesto. Uau, não tô assim de lavar roupa, não. Vou tentar resistir. Não sei se eu vou aguentar, mas eu vou tentar resistir. Gente, como que o tempo passa rápido, né? Apesar que hoje eu tô bem lerda, sabe? Quando você tá bem lerda no serviço que você tem um monte de coisa pra fazer, mas você fica enrolando, faz na coisinha e faz outra e não faz nada? Eu tô nesse jeito. Fui ali no mercado, aqui perto de casa, comprei um pernilzinho de porco pra gente fazer no almoço, né? Vou fazer um arroz, essa carne, uma salada e só, gente. Não tô com cabeça pra criar nada, pra fazer nada. Mas é uma delícia. Vou fazer bem temperadinho, bem caprichado o pernil. E ontem eu fui trabalhar, a Ju, ela fez, tava fazendo um temperinho caseiro lá de alho, que eu tinha comprado na feira de Londrina. Um quilo de alho, tudo descascadinho, assim, bem bonito. Aí ela tá fazendo uns temperinhos que ela faz só tempero natural. Ela não compra essas coisas, assim, industrializado. Ela compra aquele monte de tempero e inventa o tempero dela. E ela faz um tempero de alho com algumas coisinhas e ela me deu um pouquinho pra mim provar. Aí ela falou que se eu gostar, né? Aí depois eu vou pegar e copiar a receita dela e mostro pra vocês como é que faz. Olha aqui, gente, como que fica bonitinho o alho temperadinho. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse alho aqui, eu não sei como que é, então não tenho ideia, porque eu tava trabalhando e ela tava lá fazendo o temperinho. Aí eu nem vi como que é que ela fez, mas... Da próxima vez eu vou perguntar pra Ju como que é que ela faz. Ela só sei que ela triturou, ó. Gente, é uma delícia. Só o cheirinho do alho e esse temperinho aqui, você já sente vontade de comer, sabia? Assim, fica muito... um cheirinho muito gostoso, caseirinho, assim, sabe? Bem natural, bem gostoso. Aí eu vou temperar esse pernil que eu cortei em pedacinhos, assim, pequeno, ó. Pra não fritar. Olha, eu gosto dessas partes que tem o ossinho. Eu amo essas partes que tem o ossinho, gente. Agora, essa parte que tem a banhinha aqui, ó, eu não posso comer. E aqui em casa ninguém come, né? Eu... até que eu gosto fritadinho. Só que, gente, a pessoa que tá como eu, com gordura no fígado e sem vesícula, é pedir pra, né, passar mal. Então, eu tiro a parte e vou comer só a carninha mesmo. Carne de porco, é... Eu não compro direto por causa dessas questões de saúde, sabe? E eu só comi muitos dias carne de porco, eu crio um nojo, assim, da carne. Aí eu compro lá de vez em quando. É quando eu compro, assim, de vez em quando e faço, eu acho uma delícia. Mas, assim, no máximo, dois dias de comer carne de porco. Depois tem que ficar um período sem comer. E aí, você sabe o que você quer, né? E aí, você sabe o que você quer, né? E aí, você sabe o que você quer, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 várias coisas, pode acontecer várias coisas, mas se a presença do Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver no controle de todas as coisas, nada vai me derrotar, porque eu tenho um Deus maravilhoso, poderoso, que ama todo aquele que crê nele, que ama todo aquele que depende dele. Vou mostrar uma coisa para vocês, que quando eu penso em desistir, quando eu penso em me entregar à tristeza, o Senhor vai me mostrar, sabe? E eu quero mostrar para vocês. Filho, você viu como a gente te ama? Te amo, viu, meu amor? Olha que coisa mais linda que chegou agora! Tirar a barbinha, não fica assim, não. Ai, Dona Maria do calmo. Aproveitar que a senhora está mais calminha, vamos tirar esse bigode. Está parecendo o baiano já? Então, o senhor quer tirar? Não, avô, vamos aqui, vamos na cozinha que é mais clara. O que é, meu braço? Ai, a Eve está dando banho na princesa. Oi? Será que ela é no banheiro? Espera só um pouco. Senta aqui, ó, que eu vou tirar a sua barbinha. Vou sentar. Aqui, senta aqui, ó. É. Isso. Aproveitar, gente. Será que a avó está calminha, que ela está assim, só ansiosa, mas não está agressiva, nem achando que eu sou ruim. E vou fazer a barbinha dela, sabe? Tirar a barbinha dela. Tchau, tchau, tchau. 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 Faz assim, ó Pra ficar estufadinho aqui Aqui, ó Faz assim, ó Não, avó, aqui, ó Põe a língua aqui, ó Põe a língua aqui dentro Isso Põe a língua aqui dentro Põe a língua aqui, ó Olha! Mamãe... Ah, também o rapaz é o pivote. Não, põe com as flores, pai. Pai, está possível na água, pai. Você está bom, né, pai? Ó, está bom. Você está com muito fide, quando vai comer. Não vai parar. Se a gente quer se pegar, não sai sangue. Não, acho que é mentira. Agora, põe, né? Eu acho que vai faltar por aí, um canto de carne, né? Eu acho que vai faltar por aí, um canto de carne, né? Eu acho que, eu acho que vai faltar por aí, né? Eu acho que, por aí, eu quero, eu vou ter que falar, né? Vamos lá, gente. Deu pescou? Deu bom pesquinha? Gostoso? Faça uma puxada, gente. Gostoso? Tá bom? Pronto, agora vamos fazer um café para nós. Esse aqui é porque eu passei preno, já seca. Eu preno para não ficar ardendo onde eu rapei. Esse aqui está fechado para guardar. Olha só que rapaz mais lindo da mamãe para ir na casa do Senhor. Dá uma voltinha, bebê. Olha que lindo, gente. Gente, estou todo lindo hoje nessa camisa banca, com a calça clara e um all-star. Cabelinho está penteado, por enquanto está para trás. Daqui a pouco seca e cai tudo para frente, né, Fih? Olha que menino lindo. Gente do céu, vontade de pegar e dar um monte de beijo, um monte de cero. Você está muito gato. Hoje é aniversário de quem? Hoje é comemoração do aniversário de quem, Fih? De Jesus. Não? Quem está fazendo aniversário lá na igreja? Pastor. É, o pastor tinha esquecido? Como que é o nome do nosso pastor? Pastor João. Pastor João Batista. Então, você está indo hoje no culto de ação de graça do pastor João? Nossa. Evelyn, vem aqui. Gente, olha aqui que gata também. Um de branco, outro de preto, para dar um contraste, ó. Jesus amado, que filhos lindos. Maravilhosos. Ai, como que eu queria também ir para a igreja. Ai, ai, mas vai lá adorar o Senhor Jesus, que a mamãe vai ficar aqui também adorando a Deus. Se apegando com Deus, que é nossa força, nossa fortaleza, né, Evelyn? Se não fosse Deus, o que que ia ser de nós, Evelyn? Nada. Nada. Pessoal, estou finalizando o vídeo de hoje com a vó bem mais tranquila, né. Estamos aqui assistindo uns videozinhos do povo que mora no sítio. Eles moram todos no sítio, ó, esse povo lá, ó. Aquele povo ali, ó, tá vendo? Ali na TV, vó branca. Na TV, vó branca, ó lá. A senhora tá vendo a senhora aqui, ó. Aqui é a senhora. E eu tô falando pra senhora que aquelas pessoas ali moram no sítio, ó. Por isso que eu gosto de assistir com a senhora. Tá vendo? Foram buscar a mandioca. Então, pessoal, tô aqui com a vó branca, tentando fazer o cérebro dela funcionar. Ela ficava vendo coisas assim, relembrar coisas assim, relaxante, né, ó lá. Ela... Quem, vó? Não é a Tiziane, vó? Essa aí é pessoas que trabalham na roça. Não, tá acostumado ver os vídeos da Tiz, né, vó branca? Mas eu não. Esse aí é outra, é outra pessoa. E, gente, o povo, graças a Deus, daqui de casa, estão tudo lá na casa do Senhor. Hoje é aniversário do nosso querido pastor. Culto de ação de graça. Na verdade, o aniversário dele foi ontem. E hoje tá tendo o culto de ação de graça. Daí eles foram lá agradecer ao nosso Deus, maravilhoso Deus, pela vida do nosso pastor. Pessoa que a gente ama demais. Nosso pastor que a gente tem o maior respeito, admiração e amor pela vida dele e da família dele, né. O meu pastor querido João Batista, né, da Igreja Assembleia de Deus aqui de Araruna. Um pastor que se dedica, né, com toda sinceridade e amor, né, na palavra do Senhor, em cuidar da igreja, em cuidar do seu rebanho. Ele, pra mim, tem um lugar muito especial no meu coração. Ele e a irmã Ana e toda a família deles são pessoas maravilhosas. E hoje é o culto de ação de graça pela vida deles. Queria muito ter ido, né. Deus sabe do meu coração que todos os finais de semana eu tenho muita vontade de louvar o Senhor na casa dele. Não tô podendo ir. Quando eu vou, eu aproveito mesmo. Mas estamos aqui em casa, né, eu e a Vó Branca adorando o Senhor do jeito que a gente pode, né. Engrandecendo o nome do Senhor. E eu não consigo ter ficado triste no dia de hoje, mesmo sem eu poder ter ido pra igreja. Mas a Vó Branca tendo bem, tendo calma, não tendo nervosa. Meu coração fica muito feliz. Eu fico muito grata ao Senhor pela benção. Não tenho do que reclamar. Dias que a Vó Branca se acalma, pra mim, são dias de benção. Como todos os outros, mas dias mais especiais, sabe. Então, eu tô muito feliz. Olha lá o que a Vó Branca tá vendo lá. Elas tão catando mandioca. Tão catando mandioca. Ah, Vó Branca. Elas não estão aqui, Vó. É na televisão. Tá bom? Entendeu? É na televisão. Elas não vão vir aqui, não. Como que estão vendo? Elas tem que cavar primeiro, pra depois puxar a mandioca. Sabe, esqueceu como que puxa a mandioca? Tem que fazer um buraco em volta, pra depois puxar. Olha lá, agora ela vai puxar. Ela fez o buraco, ó. Olha lá, tu fez o buraco, agora vai puxar, Vó. Né, Vózinha? Ela esquece de tudo. Mas é isso, gente, ó. Chuva de benção aí no lar de vocês, né. Espero que o Senhor Deus acalme o coração de vocês, como tem acalmado o meu. Estou aqui sorrindo. Uma hora eu estou chorando. Uma hora eu estou sorrindo. Mas, em todos os momentos, estou firme, convicta, que estou completamente sobre o controle do grande e poderoso Deus, que nos ama, né. Ele ama você. Ele ama a mim. E Ele que é o nosso bem. Beijo, gente. Até o próximo vlog. Se assim o nosso grande Deus nos permitir.